Esse apagão vem para destruir muitas coisas. Não foi de gente rica, foi de gente pobre. Toda a gente está vivo! O nosso consumo de todo o Estado é de 300 megawatts de energia. E nós tínhamos dois transformadores para poder recepcionar essa energia e colocar na rede de distribuição. Desses dois transformadores de 150 megawatts cada um, um deles incendiou total e atingiu o segundo. Ou seja, nós teremos que ter um terceiro transformador, e tem. Só que esse terceiro estava em manutenção desde dezembro do ano passado. Então o que mostra claramente que a ANEL, a ONS, que é a Operadora Nacional do Sistema, o Ministério de Minas e Energia, todos falharam. E o que mostra que quem mora na mais esquerda do Rio Amazonas está esquecido. Eu que moro em Araquilombola, nós fomos uma das áreas mais afetadas. Porque a gente não entrava no rodízio de energia quando começou o rodízio. Tivemos a comunidade de Casa Grande, onde depois de todo o rodízio de energia, passaram mais quatro dias sem energia. Então hoje eu faço esse apelo e peço a vocês aqui, que olhem mais pela gente. A minha conta de energia, ela chegou agora, no final do mês, no início do mês, absurdamente caro, né? Porque eu chegava a pagar 450 reais e ela veio quase 600 reais, a minha conta. Eu quero saber o que vai acontecer a partir de hoje. Com todo esse prejuízo, só vai sobrar para mim, como cidadão, como contribuinte e como professor. Eu estou revoltado com essa triste situação que eu, como cidadão, estou passando. Cadê o senador aqui da república? Cadê o governador? Cadê o prefeito? Tudo calado, tudo fechou os olhos. Nesse apagão agora que teve, nós não tivemos auxílio de ninguém, somente de Deus. A minha esposa é essa, ela está aí, desde o mês que ela está, só foi o AVC. E a gente continua comprando remédio, porque não tem, né? Nos hospitais, para a gente conseguir. Que água e coisa, nós não temos encanação aqui nesse barro, nunca teve. Mas a gente tem o poço, a gente puxar na corda a água para beber, depois arrumei uma bomba, um cara arrumou a bomba, a gente usou ela, mas o apagão queimou também a bomba. Se o meu telefone não tivesse queimado nesse apagão, hoje eu teria todos os meus clientes novamente, todos os meus contatos, principalmente, né? Vocês compraram o gerador? Compramos. Compramos para poder e bateu. Aí acabou que a gente nem tirou, né? O nosso lucro que a gente tirou do dia a dia, porque foi quebrado tudo pelo gerador. E a gente acabou perdendo o caroço pelo fato de não bater, né? Por causa da energia que não era tão forte como a energia normal. O que já estava aí se perdeu. O que já estava aí se perdeu. Peixe, eu perdi aracu, calabresa, galinha, sabe? Eu tinha uma caixa de galinha. Quando eu percebi a caixa, eu comprei gelo super caro, a gente comprou gelo de 30 reais a basqueta, 10 o bar do gelo. A gente comprou a água mineral, né? O litro estava de 4,50 por 10. Nós tínhamos saído de um lockdown geral de 4 meses, mais ou menos, isso aqui fechado. Totalmente fechado, um deserto isso aqui. Quando a gente conseguiu voltar, aos poucos, aí vem logo em seguida outra porrada, que foi essa porrada da energia, cara, sabe? Uma situação assim que quebrou, muita gente quebrou. Eu falo de quebrar, assim, da pessoa não ter como voltar. E as pessoas aqui no Amapá, no Macapá, costumam, quando recebem o seu salário, fazer uma compra para o mês inteiro. E essa compra feita, uma vez feita, os congelados, carnes, frangos e outros, peixe, camarão, estragou tudo, tudo. E até agora, perdura essa interrogação. Vai vir de novo um outro apagão? Veja, o país, infelizmente, o nosso país, quem governa o Brasil, governa de costas para a Amazônia como um todo, e, em especial, para um estado isolado como o Amapá. Nós estamos na mais esquerda do Rio Amazonas. A nossa conexão rodoviária é com os países do Patô da Guiana. Não temos nenhuma conexão rodoviária com o resto do país. Apenas por conexão fluvial e aérea. Nós temos uma situação dramática e o pior. Esquecido pelo poder público, esquecido por Brasília, tendo um presidente absolutamente insensível com o sofrimento das pessoas. Lamentável que a gente tenha vivido isso. Nós já tivemos apagou hoje no Brasil em outros momentos, mas jamais da dimensão que nós vivemos aqui no Amapá.